Bom dia! Eu exerci como que é, hein? Oi, gente! Bem-vindos ao canal da... Tchau! Gente, o que acontece é... Deixa eu explicar pra vocês. Ô, gente, tá bem... Bem assim, bem boroncochô, bem murcho... Por quê? Porque é ontem... Bem na preguiça, bem na preguiça. Ontem teve um luau. E aí, a gente... E era pra ser uma coisa leve. A gente entregou a fia, aí a produção até deixou a gente dormir até mais tarde. Hoje a gente levou bem a sério, acordamos uma hora da tarde. A gente perdeu o café da tarde. E hoje tem mais festa ainda dentro do ano. E hoje... Eu perdi o almoço, na real. É, e hoje tem outra festa que a gente tá achando que é carnaval. A gente tá agarrando uma festa na outra, sim, uma coisa assim. E a gente acha que tem saúde pra isso tudo. E tem! Diga por vocês! Sabe por quê? Deixa eu falar. É só beber uma aguinha e melhora. Seguinte, hoje a gente acordou tarde. Aí, vou passar o cronograma. Acordamos tarde. Aí depois, quem acordou almoçou, quem não acordou não almoçou. Aí tinha um bolo pra cantar parabéns pro Gabriel, que a gente tá cantando parabéns. Pela quinta vez. A gente cantou hoje, no Gabriel, eu tô comendo. É. Acumulando as parabéns que a gente deu pra ele e já faz... O pé da minha... Aí, quem acordou com almoçou, almoçou. A gente cantou parabéns pro Gabriel pela décima vez essa semana. Porque a gente tá comemorando... A gente tá comemorando todos os dias da semana o aniversário dele, porque eu gosto quando é o meu é assim. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu canto parabéns pra ele. E aí, a gente comeu um bolo muito gostoso. A gente gravou. Eu gravei a gente cantando. Nem sei cantar. É verdade. Cantou bonitinho assim. Dá uma palhinha pra nós. Canta. Uma palhinha. Eu gosto do gosto que é do meu é bom. Canta. Eu não sei mais a ler. Quais são as suas expectativas pra festa de hoje? Hoje tem a festa que é tema... Anos 2000. Sim, gente. A gente tá com essa brocochou. Mas já, já. Bota um álcool que a gente, ó... Uhul! Nossa, Anteco, ela ficou louca, maluca, assurtada. Fiquei louca. Fiquei com raiva porque ninguém queria ficar comigo no rolê. O povo queria tudo. É porque ela se emburacou dentro do quarto. Queria o rolê do quarto dela. Não é, não é. Tava todo mundo nesse quarto aqui e ninguém tinha me chamado. Eu peguei e fui pro meu quarto com os meus. Aí eu comecei a mandar mensagem pro pessoal e pra lá e ninguém queria ir. Né, filha? Se ninguém te chamou, ninguém chamou ninguém. As pessoas vieram aqui e se ajuntaram. Claro, se você não se sente bem-vinda é porque você tem uma impressão errada de nós. Então, traga a sua insegurança. Porque ninguém me chamou. Se tivesse me chamada, eu tava aqui. Ninguém chamou ninguém. A gente tava chegando. Não, acho que eu sou excluída da casa. Se tivesse me chamada, eu estaria aqui. Ninguém chamou ninguém. Eu tava aqui, aí chegou outro, aí chegou outro. E você tem essa impressão da gente. Traga as suas inseguranças, por favor. É isso, gente. Até a pé. Gente, meu look hoje vai ser rosa. Tô muito animada, hein. Deu festa nos 2000. Porque assim, na minha cabeça eu sou a Paris Hilton, entendeu? Só não consegui puxar as mechas. Meu cabelo deu quebro. Mas eu vou usar um look muito Paris hoje, entendeu? Um conjuntinho, assim, de veludo, pink. Com uma bolsa rosa também. E hoje eu vou quebrar, né? Vocês vão ver. Vou mostrar um pouquinho do meu look pra vocês, que a minha cidade separou. Deixa eu ver. Rosa está super em alta. É uma sainha bem mint, tipo essa que eu tô usando. Curta. Eu comprei a prestação. Então é só a primeira parte. Só vem a primeira parte. Mês que vem vem o resto. Exatamente, amiga. Então vai ser bem curta mesmo. E aí, uma coisa bem nos 2000, eu vou colocar um... Um... Fala. Aquele rosto? Uhum. Que é bem nos 2000, pode ver. E aí, vou colocar uns acessórios. Contratei uma stylist, gente. Ela é tudo. Aí, eu chamei um bofinho pra cá. Não sei se ele vai... Se ele vai vir. Você chamou mesmo? Chamei, amiga. Não sei se ele vai vir, porque tem um aniversário pra ir. E eu chamei ele em cima da hora. Se ele gosta de mim, ele vai vir. Se ele não vier, eu vou falar com ele. Mentira, vou não. Gente, a Ingrid queria trazer um bofinho de fora. Agora ela só gosta de arrumar problema. Porque ela já tem uns bofs dela aqui de dentro da casa. Aí vai trazer bof de fora pra arrumar problema. O que problema? Amiga, você vai conciliar com esse tanto de bofinho, minha filha. Um fica aqui, o outro fica lá. Amiga, mas é durante a festa. Eles não vão saber. Amiga, não tem como multiplicar três Ingrid, uma pra cada bof não. Mas eu vou ficar dando uma volta. Vocês tomam conta? É com a gente que eu dou conta? Sim. Não tô dando conta nem dos meus, Ingrid. Não. Hoje eu fico com um bofinho de fora. E amanhã eu fico com os bofinhos daqui de dentro. Aí eu posso pegar os seus bofinhos daqui de dentro, então, hoje. Hoje pode, mas os de fora não pode. Não gosto. Mas amanhã eu posso pegar os de fora, então. Vem no nosso quartinho. Esse aqui é o quarto dos boys. É verdade. Vieram sem avisar, tá o dia mais bagunçado. Bagunçado diga se é pra eles, né? Deixa claro que esse é o quarto. Vai lá no meu armário pra ver como tá agitadinho tudo. Eu não tenho armário, então minha mala tem que ficar aberta. O armário não é nem nesse quarto, tá? Eu queria fazer uma declaração. Teve gente que ficou sumido hoje o dia todo. Caraca. Mas você estava louca, Marcelo. Eu estava fazendo a introdução no vídeo. E você ficou o dia inteiro? Foi uma introdução? Introdução. Não, eu estava todo mundo lá. Eu não fiz introdução nenhuma. Introduziu o que, hein? Eu acho que não manda por fazer introdução durante o dia. Eu não fiz introdução nenhuma. Só pro vídeo. Teve bobo. Teve bobo. Teve o... A gente está comemorando o meu aniversário em três dias. O bolinho está valendo a pena. Foi ótimo. Hoje foi um dia mais tranquilo. O cara sai pelado no vídeo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. É pra segurar a audiência. Olha, galera. Falando em Cadu, já me remete assim a beijos e tudo mais aí na emoção. É verdade. Cadu tem sido um artilheiro aí, né? Camisa 10 de respeito. Eu fiquei sabendo que Cadu está atacando bastante. O campeão acabou já. Coisas engatadas aí, coisas acontecendo. Né, Caduzão? Está mandando calar a boca ali. O que você ia fazer aqui? Eu estava à procura de taças de vidro. E sentado no sofá abraçado. Assim, ó. Estava buscando a taça longe. E ele conversava assim olhando na boca assim. É, então. Ei, ei, não teve isso. Ah, não teve isso. Eu ficava todo constrangido. Desculpa. Também vou pegar água. Eu ficava pedindo pela mão. Vem, foi mal. Falei. Eu não vou pegar água. Eu também estava buscando a água. Na taça. É. Água. Água. Água da boca do... Tá igual um passarinho, sabe? Passarinho que vai lá jogando na boca. Para com isso, véi. É, que nojo. Desculpa, desculpa. Como é que é? Cadu brigou ontem? Foi isso que chegou no meu ponto aqui. O que que é? Bateu os pés normalmente. Ah, é, é, é. Toda... Bateu... Como é que é? Bateu forte a porta. Terminando de me arrumar aqui, eu tenho que dar o problema do seu amigo. O que que chegou a vocês? Chegou pra mim que vocês estavam estressados ontem, nervosos e saíram batendo velho. Derrubando tranca de porta. Aham. A gente tava fazendo um jogo famoso 21. Vocês conhecem já? Aham, 21. Aí a gente tava fazendo um jogo. Aí eu tava no meu celular que eu tinha que postar um vídeo. Só que o nosso querido companheiro... Quem? Tá lá no outro quarto. Quem? Tava no celular também. Isso, ele foi lá... Fala que ela trabalha com nomes. Depois a gente fala. Não, depois a galera tem que saber também. Fala aí, eles vão flipar. Ele se desligou do jogo, pegou e falou na hora que ele deu pra eu falar. Aí eu fui lá e falei, véi, acorda. Tipo, ele tava no celular, só que eu tava também. Aí as mulheres falaram, ai deu, ninguém mais que tá no celular pode jogar isso daqui. Aí eu, véi, eu tô postando uma coisa. Então a gente vai te esperar quando postar. Vai, posta então. Porque a gente não quer ir no celular. Aí eu fiquei bravo e sobrou no coração. Ele tá ficando exaltado. Aí eu fiquei bravo e subi, véi. Porque eu tava prestando atenção, véi. Eu tava... Nossa, eu tava bem naquele jogo. O cara tá quase chorando, véi. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo, véi. Aí eu só preciso. Vai, bateu os pequenos. Vai, vai, vai. Vai, vai, pode. Vai, vai. Vai, vai, vai. Já ia bater a porta, não. Você não ia. Gente, olha só. Meu filho é bonita. Eu não sei da que maquiagem eu vou fazer. Amiga, ó, é sobrancelha bem fina, sobrancelha bem fina, sobra sutilante, lápis preto debaixo d'água e rímel, e bem, muito blush. Sabe aquele batom snob? Sem iluminador. Não, isso não é anos 2000. É sim. É sim. Ah, é sim. A gente tava dizendo, Malu, que você e a Clara são manhosas, eu e a Vanessa somos grossas, mas a Malu também é grossa. Mas eu também sou. A gente é tudo grossa, só que as duas falam chorando e eu e a Vanessa somos mais práticas. Eu tô muito, olha só. Você tá muito linda, meu Deus. Não, sinceramente, você tá muito linda. Gente, fala sério, olha só. Esse corte aqui, ó. Eu também que eu que vou dormir com ela, bora. Éh. Um bala, mais um bala. Salve. É que eu já queria perceber, mas vamos voltar, entendeu? Quando chegar a minha roupa eu mostro pra vocês mesmo. Tá, gente, ó. De hoje, tá? É o seguinte, eu não sei o que que eu vou fazer. Meu Deus, como você tá linda. Meu Deus, eu amei, muito. Oi, gente, tá rolando YouTube aqui, hein? Gente, aproveitando que eu cheguei aqui, já quero falar pra vocês não se esquecerem de se inscrever no canal da Tchango, dar muito like nesse vídeo e comentar o que vocês querem ver por aqui pra gente trazer mais vídeos pra vocês. Ó, vou mostrar meu look. Tô usando esse conjuntinho aqui de moletom satelar de veludo. Tipo, é um conjuntinho bem parecido mesmo. Uma blusinha cropped por dentro. Cropped. Que hoje eu tô muito americana. Tênisinho rosa e uma bolsinha. Tô pegando minha mãe. 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 Se inscreva no canal. 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 Você não acha que eu tô certa? Eu achei que combinou muito com você. Você não acha que eu tô certa? Ela me trollou o problema dela. Eu aceitei, agora a gente tá namorando. Na minha cabeça. Mas vocês tão gostando? Ela falou que tava apaixonada por mim, que se incomodou. Toda ser linda no ser ontem. No ser? Mas na trollagem eu falei assim. Aí eu falei assim, eu falei, vou desrespeitar os sentimentos dela, vou ficar só com ela, né? E aí no final ela falou assim, vamos ficar sério então pra ver no que te dá? Aí eu falei, vamos. E ela aceitou, eu fiquei em desespero. Eu tava em desespero, mas eu achei que... Aí eu falei, não. Aqui ó, eu estava em desespero, porque eu não tava esperando. Você falou, eu aceitei. Você entrou em desespero, você disse isso. É, tem desespero. Aí eu falei, trollagem, brincadeira. Então você não quer namorar comigo? Deu agora, né? Não, agora não. Você, a gente fica só a gente... Você não vai mencionar a menina. Você tem. Pode falar que vocês estão brincando, vocês não vão perder. Eu duvido. Vamos apostar? Vamos apostar. Eu só fiquei com ela? Eu também só fiquei com ela. Mas eu tô pronto. Vou continuar ficando. Exatamente. Eu só não acho que vocês vão conseguir. Mas eu tenho três semanas de casa? Eu só fiquei com ela. Eu só tô uma semana aqui. Exatamente, antes de você, eu tava te esperando. Tava te esperando. Eu sabia que você ia chegar. Você acha que ia fazer essa fic com outra pessoa? Tá vendo como são as coisas, gente? Do nada moderno. Desculpa. É que a gente precisava discutir esse assunto, não tinha outro momento que eu conseguiria. Então é isso, gente. Agora a gente tá namorando. Você tá namorando comigo. Pois fique ciente. Se beijar a outra boca o quê? Eu vou ter o direito de brigar e te cancelar no Twitter, tá? Assinado? Não. Assinado, sim. E a gente vai pra outra festa agora. Outra festa. A gente vai pra festa agora. E é isso. E vamos. Espero que tenham gostado. E se quiserem ficar por dentro de todos os bastidores que tá rolando na Casa Tchango, fiquem ligados todos os dias, meio-dia e 19 horas nesse canal. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí